MÚSICA MÚSICA Na galeria edifício-sede da Assembleia Municipal de Aveiro, a antiga capitania do Porto Aveiro, encontra-se exposta desde o dia 2 a 30 de junho uma exposição-fotografia de recém-nascidos, registada ao longo dos últimos quatro anos da autoria do famoso fotógrafo José Cruz. A exposição é composta por 40 retratos, onde o fotógrafo cria um ambiente acolhedor para os bebés, proporcionando assim ao espectador momentos de ternura e tranquilidade. MÚSICA Cada retrato que José Cruz realizou, capturou a essência, o ar genuíno e carinhoso dos bebés, transmitindo o quanto eles são frágeis e lindos nos seus primeiros dias de vida. MÚSICA 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 MÚSICA